Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos trazer para você cantores que fizeram filmes que você não sabia. Para começar a nossa lista, não poderia faltar o grande, eterno rei Roberto Carlos. Ele fez uma trilogia de muito sucesso, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura do ano de 1968, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa de 1970 e Roberto Carlos a 300 km por hora de 1971. Isso sem falar das várias participações em outros filmes. Ele começou como figurante em 1958 em filmes como Aguenta o Rojão, Alegria de Viver e Minha Sogra é da Polícia. Uma dupla que teve grande destaque nos cinemas foi a eterna dupla Coração do Brasil, Tonico e Tinoco. Ao todo fizeram oito filmes. O primeiro foi o filme Luar do Sertão de 1949. Depois vieram os filmes Lá no Meu Sertão de 1962. Obrigado a Matar de 1964. Em 1971 veio o remake de Luar do Sertão. Em 1972 fizeram dois filmes, A Marca da Ferradura e Os Três Justiceiros. Em 1982, O Menino Jornaleiro. E em 1985, A Marvada Carne. Outra dupla que também fez sucesso nas telonas foi a dupla Milionário e José Rico. Em 1980, eles lançaram o filme Na Estrada da Vida, que era baseado na vida da dupla, contando como foi o difícil início da carreira. O filme foi um verdadeiro sucesso, tanto que em 1988, eles lançaram mais um filme, Sonhei Com Você. Esse já tinha uma pegada mais fictícia e não fez tanto sucesso quanto o primeiro. Aliás, você encontra aqui no YouTube, os dois filmes do Milionário e José Rico, na integrar. E quem diria, hein? Até o mais amado do Brasil, Amado Batista, também já fez um filme. Lançado no ano de 1982, o filme Sol Vermelho trazia a autobiografia do cantor. Hoje, não existe nenhuma cópia desse filme. E o próprio Amado Batista disse em uma entrevista que procura alguém que tenha uma cópia desse filme. Se você tiver, procura o Amado. E o nosso saudoso Patrício Roberto Leal também esteve nas telonas. O filme Milagre, O Poder da Fé, foi lançado em 1979 e foi um dos mais assistidos daquele ano. Já a crítica na época não gostou e esculachou o filme. Quer saber se ele é bom ou não? Esse filme também está aqui no YouTube. E tem mais filmes como esses? Quer uma parte 2? É só deixar aí nos comentários que a gente faz. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!